Olá, colega fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Aqui é Rafael Ferres, presidente do Prefito 3. Eu estou aqui para dar uma excelente notícia. O projeto de lei que estabelece o piso salarial nacional dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação na Câmara Federal, uma das últimas comissões a serem avaliadas na Câmara, e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Nossos representantes, nossos conselheiros, a doutora Renata e o doutor Gerson estiveram presentes tanto na sensibilização, no trabalho, para que deputados federais hoje votassem favorável ao projeto de lei que estabelece o piso salarial. Nós estamos muito próximos da conclusão dessa tramitação na Câmara Federal e vamos seguir para a sanção presidencial. E eu quero agradecer a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Estado de São Paulo, que juntos estão trabalhando com o Prefito 3 para que a gente consiga aprovar o piso salarial para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Um abraço e até a próxima.